Fala galera, beleza? Então agora aqui eu já concluí a questão da montagem, a fixação da extensão da bancada, bancada, mesa. Então aqui falando a respeito um pouco dos detalhes do que eu fiz e pelo que eu optei. Então pode ver que tem aquela, tem aqui uma leve abertura. Eu acabei optando por colocar a dobradiça nesse sentido mesmo. Conforme eu mencionei, se optasse por colocar sim, ou você fazia o rebaixo referente a madeira para ela encostar bem, para não ter isso daqui, mas não havendo problema, até porque é uma brechinha que eu diria de 5 milímetros, não tem problema nenhum. Então por isso está essa brechinha, porque eu coloquei a dobradiça nessa posição. Poderia ter colocado assim, ou colocado assim e feito o rebaixo na madeira, mas eu não vi necessidade de fazer isso. Quanto à questão do suporte da aba, que eu mencionei que até, civilmente, eu ia fazer uma espécie de um trinco assim, eu acabei optando por fazer suporte simples mesmo, de encaixe. Porque se eu fosse fazer dessa maneira, ele precisaria ter pelo menos o comprimento da aba, fora o comprimento que ele precisaria ficar ali embaixo para dar um apoio relativo. Então eu acabei verificando que não seria uma ideia tão boa assim. Daria certo, mas assim ficou mais bacana. Então eu acabei optando por fazer isso daqui, é um suporte em 45, ele é encaixável. Então uma vez que você quiser abaixar a aba, você remove ele. Então o outro está lá no lugar ainda. Então o princípio disso daqui é bem simples. Você parte de dois cortes de 45 graus. Posiciona ele já na medida que ele vai ficar certinho. E você faz duas furações. A princípio com a broca mais fina, que eu utilizei uma bem fina aqui que está na furadeira. Então você faz aqui, duas furações. Essas furações, elas têm que ser feitas reta. Certo? Não acompanhando o corte da madeira. E sim reto, dessa maneira. Porque são esses pinos que depois você vai colocar aqui, que vai dar esse travamento. Então ele tem que ser reto. Nem assim e nem assim. Então dessa maneira permite o encaixe fácil e o travamento depois que ele estiver encaixado. Então feita essa primeira furação de referência. Depois com uma broca mais grossa, você alarga os dois furos que você fizer aqui nessa travinha. E também alarga o furo tanto aqui, quanto aqui onde vai ficar encaixado depois. No caso aqui, eu utilizei uma broca de 11 milímetros. Então, 11 milímetros as furações e o pino também 11 milímetros. Ele entrou bem forçado e eu também colei ele. Para fazer pino de, esses tipos de pino aqui, eu utilizo isso aqui. Aqui eu utilizei uma grossa para fazer isso, mas poderia ser um pedacinho de metal. Você faz uma furadeira, você faz um furo com a furadeira. E você parte de uma madeira quadrada, bem próximo já da medida do que seria o redondo aqui. Então ele entra forçado por aqui. Não sei se o pedacinho está ali. Então você passa ele forçado naquele buraco. Então aqui a madeira era quadrada. Então você passa lá e ela sai arredondada, forçada a entrada aqui. Então nesse caso, sempre você se aproxima bem da medida do que seria já a madeira pronta. Então, por exemplo, se o furo era de 12 milímetros, você parte de uma madeira quadrada de mais ou menos 13 por 13. E passa forçado aqui e você chega a esse ponto de redondo. Então aqui, bem simples. Só vou remover o outro ali para poder abaixar isso aqui. E aqui, quando não estiver sendo utilizado. Certo? Então até se quiser colocar alguma travinha, alguma coisa para ficar sem movimentação mesmo. Mas não vejo necessidade. Aqui vai ficar, provavelmente, a maioria do tempo parada, a mesa em si. E quando quiser utilizar. Então só aqui, o que eu vou fazer mais, é fazer um furinho aqui nessa travinha. E eu coloco um parafusinho e ela já fica aqui do lado. Igual está na outra bancada ali também. Estou falando, então lá do outro lado. Aí dá para ver mesmo. Então como eu mencionei, eu só vou fazer uma furação aqui. É um furo mesmo, simples. Coloco um parafusinho do lado para deixar isso daqui já pendurado ali. Então como eu vejo a necessidade de utilização. Enfimente vim aqui. Encaixa do um lado. E encaixa do outro. Enfim, apesar de não ser dispensado para suportar tanto peso, mas pode colocar o peso que você quiser tranquilamente. Esse tipo de suporte fica muito bom. Então ele acaba se auto-travando. Tem uns pinos e tal, mas esse corte em 45 ele já auxilia porque você tem que fazer o travamento. Beleza? Então é isso aí galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Que em breve estarei postando mais vídeos. E agora é partir para a próxima etapa. Ver o que eu vou fazer aqui na questão da reestruturação, organização. Beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?